Como redefinir configurações da rede móvel no smartphone Moto G24? Você seleciona a opção Configurar, depois seleciona a opção Sistema. Aqui você seleciona a opção Opções de redefinição e depois seleciona a opção Redefinir configurações de rede móvel. Aqui ele fala mais alguns detalhes e aqui você seleciona a opção Redefinir configurações. Ele vai pedir a sua senha, eu vou colocar a senha e depois você seleciona a opção Redefinir configurações. Configurações de rede foram redefinidas. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Não esqueça do seu like, veja outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.